Virou caso de polícia a venda de um tradicional clube de Rio Preto. Famoso pelos bailes na década de 1990, o clube Palestra continua sendo alvo de reclamações por parte dos sócios depois de oito meses da venda do espaço. Hoje, oficiais de justiça e policiais militares precisaram fazer uma reintegração de posse do prédio. Por meio de uma liminar, a empresa que comprou o espaço conseguiu a reintegração de posse e nesta terça-feira, os associados que estavam na parte de trás do clube precisaram deixar o local. Mas alguns dos sócios do clube reclamam da falta de transparência na negociação que foi firmada em março deste ano. Nós pedimos esclarecimento da parte financeira, como que vai ser isso e como que vai ser administrado isso. Que o nosso maior receio é essa parte financeira desaparecer e o próximo passo perder o clube de campo. O que nós sabemos é que tem um pré-contrato, um contrato para que muitos saibam que é de gaveta. A sede foi vendida por 60 milhões de reais. A área, que tem 43 mil metros quadrados, já começou a receber as primeiras máquinas. E segundo o advogado da empresa, aqui neste local será construído um hipermercado. Com a reintegração de posse cumprida, a partir de hoje, os 2.200 associados praticamente não têm mais acesso ao clube, somente na parte administrativa. De acordo com o advogado, uma parte do pagamento aos associados já foi feita. Desse valor serão abatidas todas as dívidas do palestra e descontando-se o aporte inicial, que a partir desta data da estabilização da posse está sendo disponibilizado ao palestra, que é de 5 milhões de reais. Os associados que discordam de como foi feita a negociação da venda, dizem que vão recorrer da liminar. Nós estamos entrando com um agravo hoje dessa decisão, dessa reintegração de posse. Esse é o nosso argumento e esse é o caminho que nós vamos tomar agora. Nós tentamos falar com o atual presidente do palestra, Oswaldo Marques, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.